Oi pessoal de casa, estou de volta novamente com uma nova receita do meu canal e hoje eu vim trazer para vocês como preparar uma crepioca diferente, né? E eu vou estar usando aqui, vou mostrar os ingredientes que eu vou estar usando para vocês. Eu tenho um ovo aqui, eu já deixei ele quebrado, né? Que eu vou deixar ele já quebrado. Tem meia canequinha de leite, né? Que dá uma xícara, meia xícara, uma, quase uma xícara de, da massa de tapioca, vou usar uma colher de manteiga, vou usar também uma pitada de sal e tá usando a mozzarela, né? Como eu sempre diz, né? Minhas receitinhas são básicas, são com aquilo que eu tenho em casa e hoje eu vim mostrar para vocês como preparar uma crepioca diferente. E como eu sempre disse, meu nome é Fátima, meu canal é Receita de Pobre, né? E peço a todos vocês aí de casa, queira inscrito no meu canal, tira um tempinho do dia de vocês para estar fazendo as minhas receitas, que são simples, mas como eu sempre falo, é aquilo que eu tenho em casa e é tudo feito de coração. Peço que vocês, né? Que gostem das minhas receitas, tirem um tempinho do dia de vocês para estar fazendo. Peço que vocês fiquem até o final para vocês saberem como preparar uma crepioca diferente. Aí, agora eu já mostrei os ingredientes que eu vou estar usando, né? Agora aqui eu vou dar uma mexidinha no ovo. Vou adicionar uma pequena pitadinha de sal, né? Porque a margarina tem sal e a mozzarela também, né? Vou estar usando uma colher de manteiga, não muito cheia, né? Vou acrescentar a massa da tapioca, né? Que dá uma xícara. Vou adicionar três fatias de mozzarela cortadinha, né? Eu cortei, mas aí na sua casa você pode estar usando a quantidade que você quiser, né? Agora eu vou acrescentar, né? O leite. Meia xícara de leite. Aí eu vou dar uma mexida bem mexida, né? Peço que vocês não deixem de fazer. Fica muito gostoso, né? E um lanchinho da tarde fácil, simples, né? Você faz rapidinho. Às vezes você está com preguiça aí, né? De fazer um lanche, você faz esse lanchinho rapidinho. E é bem facinho. Cinco minutinhos você prepara o lanchinho da tarde para tomar com um cafezinho, né? Peço que vocês tire um tempinho do dia de vocês para estar fazendo as minhas receitinhas. Que são básicas, mas fica muito gostosas, né? Agora eu dei uma mexida... Eu dei uma mexida bem mexidinha nela, né? Ela fica com a massa bem líquida, não fica grosso, né? Mas é assim mesmo, né? Aqui eu peguei, né? Uma frigideira. Dei uma montadinha nela com margarina e já coloquei ela para esquentar. E agora eu vou adicionar, né? O ingrediente na frigideira. Peço que vocês saiam fogo baixo. Porque senão ela não venha queimar e não venha ficar assadinha por dentro, né? Peço que vocês tenham tirado um tempinho do dia de vocês para estar fazendo as minhas receitinhas, né? Que são simples, mas é com aquilo que eu tenho em casa. E já quando ela estiver já no ponto de virar, eu volto novamente para mostrar para vocês. Até daqui a pouquinho eu volto. Aí eu disse para vocês que quando for virar eu voltarei para mostrar para vocês. Agora ela já está pronta de um lado, eu vou estar virando do outro lado. Um pouquinho mais difícil para virar, mas sempre dá um jantinho, né? Agora eu virei para mostrar para mostrar para mostrar para vocês finalizando a minha tapioca diferente. Até daqui a pouquinho eu volto novamente. Agora que ela está no ponto de virar o outro lado, eu vou desligar o fogo e vou levar para estar servindo, né? Agora eu vou colocar ela aqui na minha vasilha para estar servindo ela, né? Aí, né pessoal, aí eu coloquei no prato para a gente estar servindo. Coloquei, né, umas fatias de maçã, peguei também uma fatia de mozzarela e fiz um canudinho para estar decorando a nossa tapioca diferente, né? Eu gosto de estar sempre decorando, né? Para que o nosso prato venha ficar bonito. E vou dar mais um final, uma nova receita. Quero agradecer a todos vocês do meu canal, que é inscrito no meu canal. E você que não é inscrito, venha inscrever. Vamos ajudar esse canal a crescer. Dependo da ajuda de vocês desde casa. Quero primeiramente agradecer a Deus, que Ele permite que eu venha fazer meus vídeos todos os dias. E agradeço a vocês todos aí de casa, que vocês todos que é inscrito no meu canal tenham um bom dia ou uma boa tarde. E peço que vocês não deixem de estar fazendo as minhas receitas, que são simples, mas é feito de coração. E agradeço a todos vocês, que todos vocês tenham um bom dia. E até amanhã. Tchau! E até amanhã eu volto novamente com a nova receita do meu canal.